Música Olá amigos, eu sou o violino Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa Prosa, Café e Viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim na cidade de Franca, São Paulo no programa de hoje estou tendo o prazer de receber pela primeira vez aqui na nossa casa aliás, um deles já veio aqui uma vez estou tendo o prazer de receber de volta e com essa formação a primeira vez na dupla estou tendo o prazer de receber Lucas Felipe e Juan Viola e na sequência continuaremos mostrando mais um pouquinho da festa boa demais que foi o quinto aniversário de Prosa, Café e Viola já já a gente está voltando, sai daí não aproveita e manda com o alcafezinho na ótica visual você encontra as melhores grifes e modelos há mais de 35 anos cuidando da saúde dos seus olhos traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você na ótica visual você é especial e pode contar com toda a assistência parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 venha realçar seus olhos com muito charme e visual Bortolote, montagem e acabamento em calçados há mais de 20 anos a Bortolote atende Franca e região com profissionais capacitados e equipamentos modernos proporcionando qualidade e agilidade fale com Helder Bortolote serviços de braqueação, pontiação, costura lateral Rua Paulino Libone, 921 Bairro São Joaquim Fone 16-3701-3263 ou 99213-4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Curando uma loja Caltri? Acesse www.silveradobotas.com.br e surpreenda-se Completa a linha de botas, botinas e sapatos masculino, feminino, infantil e baby desenvolvidos e produzidos com materiais nobres couros exóticos certificados pelo Ibama As botas Silverado unem qualidade, conforto e estilo seguindo as tendências da moda Caltri Confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br Preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis em cartão e boleto Frete grátis para compras acima de R$ 199 Silverado, sua bota, seu estilo Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco vem até nós Mais uma deliciosa opção para franca e região E além do rodízio, servimos também variados pratos alacarte e o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Na toca dos retalhos, você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira! Verniz, bidim, bagum, curvin, material para tapeceiros E pra você que fabrica bolsas, carteiras ou cintos Com investimento baixo, você reduz o seu custo mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos, a sua melhor opção em sintéticos por quilo Na hora de fazer a sua carteira de motorista Você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana Aprenda a dirigir moto ou carro com aulas ministradas por professores capacitados E sintonizados com as rígidas leis do trânsito Bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana Parcelamento em até 10 vezes no cartão, cheque ou boleto Rua General Carneiro 405 Fone 3723-2323 Ou 99989-2122 Um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação Autoescola Mogiana Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Muito obrigado. Tá aí, Lucas Felipe e Juan Viola cantando bonito. Coisa boa. Bom, essa moda tá no repertório de vocês. Isso. Aliás, muito bem interpretada aqui por vocês. Obrigado. E ela começa com uma frase... E se você diminui isso, fica assim... Parece até as folias. Parece um reisado, é verdade. É a mesma nota de um clichêzinho das folias do divino, folia do reis. Isso. Eu falei isso porque foi no folia do divino que vocês dois deram a primeira topada pra valer. Como é que foi isso aí? Nós tá cantando desde julho, foi quatro meses. Agora, recente. É, quatro meses. Já tá boa desse jeito a dupla. Obrigado. Obrigado. Coisa boa. Vamos continuar essa prosa daqui a pouquinho? Vamos. Coisa boa. Lucas Felipe e Juan Viola aqui cantando pra gente. Quero falar pra você agora da ótica visual. A ótica visual que atende Franca e região há quase 40 anos, oferecendo o que há de melhor em ótica. A loja fica aqui, na cidade de Franca, ali na rua Voluntários da Franca, na esquina com a praça da estação, no coração da estação. Dá um pulinho lá, você vai conferir os produtos que são várias marcas, as melhores marcas, vários modelos, pra você escolher o que melhor se adequar aí ao seu rosto. E um preço muito, muito justo. Preço justo, qualidade e variedade você encontra na ótica visual. Repetindo, rua Voluntários da Franca, na esquina com a praça da estação, além do coração da estação. Ótica visual há quase 40 anos, oferecendo o que há de melhor em ótica. E lembre-se, o nosso novo visual passa pela ótica visual, parceira aqui do Prosa Café e Viola. E nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial, e já já estaremos de volta com mais Prosa Café e Viola. Tá procurando uma loja Gautry? Acesse www.silveradobotas.com.br e surpreenda-se. Completa a linha de botas, botinas e sapatos, masculino, feminino, infantil e baby, desenvolvidos e produzidos com materiais nobres, couros exóticos certificados pelo Ibama. As botas Silverado unem qualidade, conforto e estilo, seguindo as tendências da moda country. Confira os lançamentos no site www.silveradobotas.com.br. Preços inacreditáveis e condições de pagamento imperdíveis em cartão e boleto. Frete grátis para compras acima de R$ 199,00. Silverado, sua bota, seu estilo. Copenhagen. Fabricação e montagem de móveis planejados para residências, escritórios, lojas, todo tipo de ambiente. Várias opções de cores em MDF. Kit de porta de correr de última geração. Gavetas com corrediça telescópica e puxadores em alumínio. Conforto, funcionabilidade, praticidade e beleza. Fale com o Francérgio 3432 8519 ou 99114 2073. Rua Minas Gerais 1065, Copenhagen Móveis Planejados. Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você. Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência. Parcelamos em até 10 vezes. Rua Voluntários da Franca 315, Bairro Estação. Fone 3721 0689. Venha realçar seus olhos com muito charme e visual. Churrascaria Recanto do Cupim. Para você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós. Mais uma deliciosa opção para Franca e região. E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte e o suculento cupim casqueirado. Churrascaria Recanto do Cupim. Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias. Rua Célio Serqueira 1807, no Complexo Galo Branco. Disque entrega 3723 0007. Churrascaria Recanto do Cupim. Na Toca dos Retalhos, você encontra os menores preços em sintéticos por quilo. Confira! Verniz, bidim, bagum, curvin, material para tapeceiros e para você que fabrica bolsas, carteiras ou cintos. Com investimento baixo, você reduz o seu custo mantendo a qualidade do produto. Venha nos conhecer. Avenida Chico Júlio 4482 com o telefone 16 3703 4432. Toca dos Retalhos, a sua melhor opção em sintéticos por quilo. Tchau! Eu tenho aqui. Tchau! Tchau! De volta com o nosso Prosa Café e Viola Hoje estou tendo o prazer de receber aqui Dupla boa demais Defendendo o casal Viola e Violão Autêntica música Caipira Música Raiz Lucas Felipe e Juan Viola Hoje é dia de gravação Estou sabendo que amanhã vocês vão estar na Morada do Capial, não é isso? Amanhã nós estamos lá no Capial, cantando as modas lá Primeira vez que vocês vêm com essa formação Com essa formação, primeira vez no Capial Pode falar Eu cantei já duas vezes lá, já tive O privilégio de estar naquele palco duas vezes Já esteve aqui também no programa Isso, já cantei aqui no programa com o ex-parceiro Graças a Deus, o povo aqui é muito bom Estamos sendo muito bem recebidos Muito obrigado E vai voltar Se Deus quiser Mais uma nova, o que vai agora? Vamos à moda Cadeira de balanço Isso, do Craveiro Cravinho Bora lá? Bora Na cadeira de balanço E meu pai se balançando Eu sabia direitinho O que ele estava pensando Em uma sala escondida Seu rosto fiquei olhando Com o parião a bandeira Que o tempo vai arreando Bandeira feita de lida Com o velho mastro da vida Solitária tremulando Conforme a cadeira ia E pra trazer, pois voltava Nos braços frios de madeira O seu braço descansava Ali um filme do tempo Na minha mente passava Sentiu uma gota de pranto Sentiu uma gota de pranto Que no meu rosto rolava Percebi naquela hora Que o mocinho de outrora Na cadeira cochilava Bandeira feita do tempo Que o próprio tempo Que o próprio tempo mordou Cada ponto de tristeza O seu rosto lhe destruiu É um arco de saudade Que no coração ficou De um soldado veterano Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a metade Do que meu pai me ensinou Do que meu pai me ensinou Cinco minutos na cabeça Escreve Esses cinco minutinhos Eles vêm quando a gente Nem espera, né? Pois é, e de madrugada Em trabalhar Não é verdade? Às vezes tá Na hora que você vem Não espera Aparece um negócio Na sua cabeça Você tem que escrever Loguinho Pra não esquecer A próxima moda Que você vai fazer É a sua, né? A próxima moda Que nós vamos cantar É um pagode Composição minha E ela saiu De uma vezada assim Ou veio devagarzinho? Veio de uma vezada, rapaz Fiquei admirado Você lembra como é que foi O momento da composição Ou mais ou não lembro? Eu tava indo trabalhar, rapaz Cinco horas da manhã No caminho de serviço Eu com a marmitinha nas costas A inchada na outra E foi embora O trem apareceu Falei, deixa eu escrever Que vai ficar bom Então descreve pra nós Desmancha aí pra nós Nessa viola aí Vamos fazer É um pagode, né? Isso é um pagode Traz o título Sistema deferente Composição minha mesmo Bora lá, Pado Corta o modão Caipira, DJ Toca esse trem No braço dessa viola Nós bate mesmo Esfola O nóis não tem pra ninguém Rapaz E a data Hoje em dia Dessa nova geração Só pensam em se mostrar Desfilando de carrão Nós aqui não se importa Com a potência do motor Nosso negócio é arreio Viola, pinga, de engenho E o meu borrão, machador Corta o modão Caipira, DJ Toca esse trem No braço dessa viola Nós bate mesmo Esfola O nóis não tem pra ninguém Nós vai chegando na festa De terno e chapelão A mulher da suspira Pichona no cabocrão Me arranjo com a morena E arrasto pro meu ranchinho Uma noite vai ser pouca Pra gente beijar na boca E treina a fazer perinho Corta o modão Caipira, DJ Toca esse trem No braço dessa viola Nós bate mesmo Esfola O nóis não tem pra ninguém Comigo e meu companheiro O sistema é diferente Nós sou o pagodão de viola A guerra é linha de frente E veja aí, olho gordo É coisa que não me amola Nessa luta não sossego Com fé em Deus eu carrego A bandeira da viola Obrigado Obrigado Tá aí, tá aí Cinco minutinhos abençoado O pagode veio Ficou bom Sistema deferente Sistema deferente Com fé em Deus eu carrego A bandeira da viola A bandeira da viola Isso Bonito demais na conta, rapaz Acaba até o cafezinho Vamos tomar um cafezinho? O Anjo tomou café aqui O Felipe é a primeira vez O Lucas Felipe é a primeira vez Com oferecimento do recanto Vamos tomar o nosso cafezinho? E aí, tá aí Cafézinho tomado Tava bom Debaixo da conta E nós tivemos o prazer De ver esses dois Caboclo cantar aqui pra gente Pra você que Tá ligando agora E do Viu Você pode conferir Nas reprinhas do programa Ou no site Prosacaféeviola.com.br Galera, nós tivemos o prazer De receber aqui hoje Lucas Felipe E Juan Viola A quem eu quero agradecer demais A presença Parabenizar Que a dupla ficou muito boa Juan Obrigado Muito obrigado Aquela encontrada lá Na folha do Divino Vem na hora certa Ele dominou E deixar as considerações finais Por favor Telefone de contrato Ou de contato Que jeito que você quiser Deixa com nós Nosso telefone de contato É o 35 9232-3827 É o TIM E o 035 também 9882-6738 É o Vivo Falar com o Marcos Paulo Nosso empresário Nosso amigo Produtor Nosso irmão Coisa boa Obrigado mais uma vez Opa, a gente que agradece A gente que agradece A dizer que as portas estão abertas Apesar de quatro meses só de dizer Já pode pensar em gravar alguma coisa Que a dupla ficou muito boa Muito obrigado Obrigado mais uma vez Tá aí, tá aí Lucas Felipe E Juan Viola Cantando e cantando Pra gente aqui Levando a autêntica música caipira E nós vamos pra mais um rápido intervalo E na sequência Continuaremos mostrando Mais um pouquinho De cinco anos De prosa Café e Viola Pra você A CDE Consultoria Está há mais de dez anos no mercado Atendendo empresas industriais Comerciais E de serviços Em vários ramos de negócio Nosso objetivo É prestar serviços De alta qualidade Buscando soluções Para os nossos clientes Permitindo que o empresário Ou investidor Se dedique ao negócio em si Deixando para a consultoria CDE A gestão compartilhada Ou interina da empresa De forma a permitir Que a empresa Atenja seus objetivos A meta da consultoria CDE É atender ao cliente Solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade administrativa Primando pela qualidade E desenvolvimento De todo o processo Da empresa contratante Seja bem-vindo A consultoria CDE Jagmar A força do aço Na Jagmar A satisfação do cliente É o mais importante Você é atendido De acordo com sua necessidade Temos uma variedade De produtos como Aços 1020 e 1045 Aços especiais Bronze Barra chata Entre outros Cortamos chapas Até 100 milímetros Corte e dobra De peças diversas Temos também Venda de alumínios Em chapas Todos os materiais São cortados De acordo com o pedido Do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques 1570 Vila São Sebastião Franca Telefone 16 3720 9898 Jagmar A força do aço SOS 3915 3915 Na Vila Imperador Telefone 1637 163724 8446 SOS SOS autorizada Muito mais que uma assistência técnica Realize imóveis Há mais de 15 anos A imobiliária Realize imóveis Através de uma total interação Entre compradores Vendedores E colaboradores Busca a melhoria dos serviços A preservação ambiental E o desenvolvimento Socio-econômico Da região onde atua Fale com o Vanderlei Competência Sigilo E a certeza De bons negócios O Alberto de Azevedo 1597 Estação Franca São Paulo Fones 16 3017 5267 E 9125 1962 Acesse www.realizemóveis.com.br Voltando com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui Da churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer Do rodízio Pra você que ainda não conhece As delícias aqui do Recanto do Cupim É o seguinte A casa é aberta Todos os dias No horário do almoço Todos os dias tem rodízio No horário do almoço E a noite Aberta de terça A sábado Lembrando que tem música ao vivo E a programação musical É a seguinte Terça-feira A gravação do Prosa Café e Viola A partir das 20 horas De quarta a sábado A noite e domingo No horário do almoço O melhor da MPB Agora quer ficar quietinho Em casa e receber a ex-delícias do Recanto do Cupim É só ligar o Disque Entrega 3723-0007 É o Disque Entrega Aqui do Recanto do Cupim Ou você pode também Entrar no site www.recantodocupim.com.br E ficar por dentro das promoções E ficar por dentro das promoções De tudo que acontece Aqui na casa Lembrando que está chegando O final do ano Se você quiser reservar o Recanto do Cupim Para fazer uma festa de confraternização Com a sua empresa Ou com a sua família É só ligar também No 3723-0007 Ok? Recanto do Cupim O requinte do restaurante Com o prazer do Rodízio Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Como anunciado no bloco anterior Vamos mostrar mais um pouquinho Do quinto aniversário Do Prosa Café e Viola Um dia maravilhoso Gostoso demais Que nós vivemos No dia 12 de outubro Estamos mostrando aos pouquinhos aqui Para você que não tem a oportunidade De estar presente no dia E para você que foi Vai poder conferir novamente Vamos para lá Cinco anos de Prosa Café e Viola Dando sequência a nossa festa Tenho o prazer de trazer ao palco Rui Viana e Daniel Reis Prisioneiro é o nome do modão Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar agora Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero portas abertas Pra poder estar fazendo parte Dessa festa aqui A mulher que conheci E balançou meu coração Esses versos fiz pra ela Inspirou esta canção Esse seu jeitinho meigo De uma fina educação Dois lindos olhos azuis Que provocam sedução Esses seus olhos azuis Que me encheu de paixão Que me encheu de paixão Por onde ela vai passando Vai chamando a atenção É de fechar o comércio E farmácia de plantão Uma caça procurada No bigo do caminhão Tem muito homem querendo Nessa joia por a mão Também Esses olhos azuis Quem é que não tem paixão Quem é que não tem paixão Quem é que não tem paixão Faz qualquer homem valente Mas qualquer homem valente Cair de joelhos no chão Se te olhar for pecado Já perdi a salvação É nas curvas do seu corpo Que faço navegação Esses seus olhos azuis É símbolo de confusão É dar fim na minha vida Me leva pro cadeião Da caiola dos seus braços É a melhor solução Para sentir no meu peito Pulsar o seu coração Só espero que o delegado Não me dê voz de prisão Com Com Esses Olhos azuis Não Acaba não mudando O para-brisa do seu carro está trincado Quebrou Vem pra cá Leão Acessórios O vidro da porta não sobe Tá emperrado Leão Acessórios Mão de obra especializada Ótimos preços e facilidade para pagar Em até seis vezes nos cartões Visa e Mastercard Para-brisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual Fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais Em Franca, Rua Frei Germano 2268 Anexo ao posto Três Colinas na estação Fone 16 3720 7600 Leão Acessórios Bortolote, montagem e acabamento em calçados Há mais de vinte anos a Bortolote atende Franca e região Com profissionais capacitados e equipamentos modernos Proporcionando qualidade e agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de baqueação, pontiação, costura lateral Rua Paulino Libone, 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 Ou 99213 4813 A Bortolote monta e acaba o seu calçado Escola de Música Quintal do Poeta Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo Musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais Ligue 3409 7923 Quintal do Poeta, Rua Augusto Marques, 1718 no Centro de Franca Do Arte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas, persianas, divisórias, gesso acartonado, piso laminado, porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire, 2135 Centro Franca Fone 16 3724 6000 Ou 9 9166 8373 Luxo, beleza, você e sua casa merecem Do Arte Interiores Toca Confecções e presentes A loja da economia Peças a partir de 12 reais Aqui, você encontra roupas para toda a família Do P ao GG Feminino, masculino e infantil Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais Rua Ouvidor Freire, 1987, em frente ao Poupa Tempo Telefone 3409 7094 Toca Confecções e presentes Voltando com o nosso prosa, café e viola Diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca Quero falar para você agora da Silverado Botas A marca do cowboy Onde você encontra tudo, mas tudo mesmo Para se vestir como autêntico com o cowboy As lojas aqui em Franca e na cidade de Campinas Aqui na cidade de Franca, a loja fica ali na Avenida D. Pedro I Número 965 Ali no Jardim Petrália Agora, se você estiver na região de Campinas É só dar um pulinho lá na Avenida Anchieta, número 1042 Lá no Centro Cambuí E conferir tudo isso que eu estou falando Agora, se você não está nem em Franca E nem em Campinas Você pode também adquirir os produtos da Silverado De qualquer lugar do Brasil Através do site www.silveradobotas.com.br Apenas alguns cliques de distância Você tem acesso a todos os produtos da loja E pode comprar o produto do seu desejo Que a Silverado manda direitinho para a sua residência Em qualquer lugar do Brasil Com total segurança É só entrar lá www.silveradobotas.com.br Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Voltando com mais um pouquinho De 5 anos de Prosa Café e Viola Vamos pra lá Continuando com o quinto aniversário de Prosa Café e Viola Temos o prazer e a honra de trazer a este palco As Marcianas Meu gatinho manhoso Num beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assonha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Ó bora lá pra nós chamar Uh! Meu gatinho manhoso Num beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assonha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama E aí? Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida faz sentido Boa tarde, eu sou Fernandinha E vou cantar aqui Destinos Iguais Boa tarde, eu já Anor eu já Já foi um bom dia Quando eu vi com alegria Quando eu vi com alegria Dois canarinhos hoje Já foi um bom dia Com picadas de ternura O casal trocava juras Eternamente esse amar Por repente na galhada Onde fazia posada As avezinhas do amor Surge um gavião malvado Passando o vinho encurvado Na canaria elevou De repente nas As avezinhas do amor Surge um gavião malvado Passando o vinho encurvado Na canaria elevou Nos olhos do canarinho Eu vi molhar dois cantinhos Dei chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando Seus olhos foram fiscando Sem querer chorei também Chorei pois tive saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou Meu viver é solitário Sou igual esse canário Que perdeu o seu amor É isso aí Cinco anos de prosa, café e viola E nós aqui estamos chegando já Ao finalzinho do nosso programa de hoje Agradecendo demais a você Que nos acompanha pela TV Franca Canal 23 Da NET Aqui na cidade de Franca E você que nos acompanha pelo site Prozacaféeviola.com.br Ou você que gosta de acompanhar também Com a orenha no pé do rádio Das mais de 60 rádios que retransmitem o nosso programa Entre rádios AM, FM, rádios web Já passam de 60 rádios retransmitindo o nosso Prozacaféeviola O nosso muito, muito obrigado Estamos quase no finalzinho Mas eu quero falar de mais um parceirão Aqui do Prozacafé e Viola E esse você pode conferir o trabalho dele Justamente no site Prozacaféeviola.com.br Quero falar do Everton Senna Que é o fotógrafo que faz o registro De todas as imagens aqui do Prozacafé e Viola Agora ele está clicando aqui O Everton, para você que quer conhecer o trabalho dele É só entrar no site Você tem as fotos Das gravações Dos eventos realizados pelo Prozacafé e Viola E se você quiser contratar fotografia De muita qualidade Profissional excelente É só ligar para o Everton Senna Telefone 1699122-2695 Repetido 1699122-2695 E contrate os serviços de Everton Senna É isso aí Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje E para encerrar vamos com mais um pouquinho De 5 anos de Prozacafé E Viola A semana que vem a gente está de volta Vamos cantar Camisa Branca do Glacial Vamos lá, Caio Vamos lá A camisa branca que trago a escondida Sou zena a noite que eu te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que eu te abracei Por ti foi tirada com tanto carinho E no lugar dela E no lugar dela sente seu calor Por nós esquecida Ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa Vi no colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Aê, paixão 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 Paixão Aê, paixão Aê, paixão Paixão e saudade Me enche de dor Porque nunca mais Eu tive esse gosto E com a camisa Que viu nosso amor Eu enxugo o pranto E molha o meu rosto Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa Vi no colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Naquela noite acordei sozinho Sentindo a falta dos carinhos seus Olhando a camisa Vi no colarinho Sinal de um beijo Que foi seu adeus Aê, paixão Recordo com saudade Seus encantos mercedita Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe Numa tarde E hoje só Ficou saudade Desse amor Que se desfez E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi O tempo foi E passando Nas campinas Dedejando E a saudade Só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedita Essa lembrança Palpita Da minha triste canção E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor E assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque ele tem Meu coração E assim me fez O que é sofrer O que é sofrer E assim me fez E assim me fez E assim me fez Obrigado.